Irmãos, a paz do Senhor Jesus, essa é a nossa terceira aula para a classe da Cias, ICM, e nós vamos mostrar para os irmãos a aula que foi ministrada para a classe de acessibilidade. O tema da nossa aula é a vitória pela Palavra de Deus, e o assunto é o verdadeiro crescimento espiritual. No site está disponibilizado o material para as classes, só que em cinco níveis. Nós vamos utilizar o nível 1, suporte, que fica disponibilizado em slides. Essa aula também vem flexibilizada, o assunto vem desenvolvido de forma mais flexível. E ao final, as irmãs também disponibilizam o material que são as atividades. que podem ser realizadas pelas três classes, crianças, intermediários e adolescentes. Inclusive, tem atividades de pareamento que podem ser feitas com a ajuda do professor ou com a ajuda dos pais. Nós vamos utilizar também alguns recursos que foram criados exclusivamente para esta aula. Só que todos esses recursos, nós utilizamos materiais, a base mesmo para ser criado, a gente utilizou as informações que foram disponibilizadas lá no site. Nós flexibilizamos, criamos recursos para mostrar como fica aquele coração, que aparentemente está cheio. Olha, mas ao final ele está vazio. E aqui tem as plaquinhas, inclusive tem imagens que a gente chama de pictogramas, que é uma linguagem mais direta, para que essas crianças possam compreender. E aí a gente mostra que esse coração, olha, ele está vazio, ao final, só tem volume, está oco por dentro. Mas acaba gerando tristeza, trevas, escuridão. E também temos o outro coração, que tem luz, porque é a própria ação do Espírito Santo. Aí nós vamos acender a luzinha aqui, olha. Foi colocada uma luzinha aqui dentro. Os irmãos podem ver, olha. E aí nós vamos acender, para mostrar que é um coração que está vivo, né? Porque tem a ação do Espírito Santo sobre ele. Porque não há nada da mente humana colocada aqui. E aí, cada etapa desse coração, ele está preenchido. E aí nós vamos tirando as informações, que foram disponibilizadas lá, as imagens, para poder facilitar o ensino dessas crianças. Para essa aula também, foi utilizado um experimento. Só que esse experimento, a gente vai fazer uma reação química do fermento com o vinagre. Aqui foi colocado, utilizando um funil, dentro de um bolãozinho, o fermento, que na verdade é o bicarbonato de sódio, para representar, através dessa reação química, que vai acontecer um crescimento aqui. Só que o coração vai estar vazio. E no outro, onde não tem o fermento, não vai perceber uma ação imediata. Mas o poder de Deus vai estar agindo ali. E aí nós temos o coração também cheio e vazio. E caso seja necessário, a gente pode utilizar uma biblinha feita de isopor para poder chamar a atenção dessas crianças. Aqui nós temos as três medidas de farinha. Foram colocadas em saquinhos. Só que aqui eu usei espuma por dentro. E aqui, representando o fermento, olha, aquele potinho de medicamento que a gente usa para colocar medicamento, eu usei uma espuminha também. Mas os irmãos podem usar farinha, podem usar até o fermento para mostrar na hora lá para as crianças. E o que significa essas três medidas de farinha, que é Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Eu trouxe uma sugestão aqui, que eu não vou utilizar nesta aula, mas eu trouxe uma sugestão, caso os irmãos tenham. Os irmãos podem utilizar a própria candeia para mostrar as nossas vidas sendo abastecidas pelo Espírito Santo. E aí, olha, uma lumináriazinha acendendo na hora lá, olha, para mostrar o poder de Deus ali agindo agindo através da palavra, sem o fermento, aquele pão que não foi, que gerou um crescimento artificial, um crescimento imediato, mas está oco por dentro. E eu tenho dois coraçõezinhos que são caixinhas, que aí os irmãos podem utilizar as próprias informações que estão disponibilizadas no site. Os irmãos podem cortar as plaquinhas e ir colocando o que representa, o que acontece na vida do homem, no coração das pessoas, quando essa palavra não tem uma mistura, quando ela tem a revelação, o poder de Deus sobre ela, que é a própria palavra que o Senhor nos deixou, sem acrescentar nada. Basta a palavra do Senhor para que o nosso coração seja transformado. Então, pode utilizar essas caixinhas também. Nós não vamos utilizar nessa aula, porque senão será muita informação. Então, eu vou começar fazendo o experimento para mostrar como que esse fermento age. Será que o pão, ele cresce mesmo? Será que ele tem o sustento para fornecer, para a vida do homem? Ou será que é um pão oco, que aparentemente ele cresceu, mas ele está vazio por dentro? Então, na reação química, olha o que vai acontecer. Aqui tem o bicarbonato e o vinagre. Olha só, ele vai gerar um falso crescimento. Então, nós vamos mostrar durante a aula como isso vai funcionar. Vamos começar a nossa aula? A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos começar a nossa aula, que é a terceira aula deste mês. O tema da nossa aula é a vitória pela palavra de Deus. E o assunto é o verdadeiro crescimento espiritual. Nós vamos começar lendo a palavra de Deus, que está lá em Mateus 13, 33. Vamos ler a palavra de Deus? Outra parábola, ele disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Amém? Vamos começar agora o assunto da nossa aula. O Senhor, ele usa a parábola do fermento para nos trazer um ensino. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história. E o Senhor, ele fala, né, daquele pão que usa, que usou as três medidas de farinha, só que acrescentou o fermento, que é aquele crescimento que foi imediato, só que por dentro, quando o pão assa, ele está vazio. O povo de Deus, antigamente, quando se fazia o pão, não usava fermento. Então o pão, ele não gerava aquele crescimento artificial, mas ele sustentava. Ainda hoje, as pessoas usam fermento. E nós vamos entender o significado, o sentido do uso do fermento dentro da revelação da Palavra de Deus. O que o Senhor quer, hoje, é trazer um crescimento, um ensino que vai gerar um crescimento e uma transformação na nossa mente e no nosso coração. Amém? E nós vamos ver agora, rapidamente, olha, a massa, a farinha com o fermento, como aquele pão cresce, está vendo? Quando coloca fermento. E aqui a massa, a farinha sem fermento. Vamos ver como que funciona o fermento, qual é a ação do fermento quando ele é misturado na farinha. Vocês querem ver o que acontece? Olha só, quando o fermento é colocado na farinha, vai acontecer, olha, um crescimento. Vamos ver? Olha, é um crescimento, rápido, imediato. Olha, acontece aqui, um crescimento, olha, que ao final, quando a gente olha por dentro, será o que tem dentro? Vamos ver? Não tem nada, está vazio. Porque, olha, o fermento gera um crescimento rápido, momentâneo, mas é um crescimento que gera nada por dentro, né? Ali tem o vazio, tem a tristeza. Aquele pão, ele cresce só por fora, por dentro não tem nada. Diferente, olha, do pão que é feito sem o fermento. Aparentemente, ele não cresceu, mas ele gera o sustento. Então, nós vamos entender dentro da palavra do Senhor, qual é o ensino que o Senhor quer nos trazer? A palavra fala, que uma mulher ela pegou três medidas de farinha e ela, olha, ela acrescentou o fermento. Mas o que são aquelas três medidas de farinha? Representa Deus Pai, o Senhor Jesus, que é o Deus Filho e o Espírito Santo. Essas três medidas de farinha não precisam de mais nada, é o suficiente, é tudo o que o Senhor preparou para nós e vai gerar um crescimento espiritual que vai nos levar lá para o céu. Mas a mulher, ela acrescentou uma medida de farinha e sabe o que isso gerou no coração? Vamos ver? Aparentemente, aquele coração, olha, ele cresceu, mas por dentro, olha, ele estava vazio, não tinha nada. Olha, o crescimento era só por fora, mas não gerou vida, não gerou salvação. é a palavra modificada com mentira, com engano, com a desobediência. Como isso acontece? Olha só. O pão com fermento, né, a mulher, ela acrescentou ali a medida, ele teve um crescimento, mas por dentro, ó, estava vazio, era um coração vazio, triste, não tinha a presença do Espírito Santo. Olha, havia mentira, o engano, aquilo que traz angústia ao coração do homem, traz tristeza, traz insegurança, representa a noiva infiel, é aquela, ó, que acrescenta coisas da mente, coisas que não agradam o Senhor, que não vai nos levar para o caminho que conduz à eternidade. É a palavra, através do engano, é a desobediência, a palavra de Deus. e esse coração, como ele fica, olha, ele fica vazio, não tem nada por dentro, né, gera trevas, tá vendo? Gera angústia, tristeza, decepção, e não traz a salvação à vida do homem. Diferente, né, do coração, diferente do coração do homem, olha, que tem a palavra, sem fermento, que é a palavra que vai ter a ação do Senhor, a ação do Espírito Santo. Ele tem a luz, né, que é o próprio Senhor Jesus, que preenche o nosso ser, que enche a nossa alma de alegria, de segurança, olha, traz a certeza de vida eterna, né, o nosso caminho, ele tem a luz, que é o próprio Senhor Jesus, porque a palavra, ela é viva, ela traz alegria ao nosso coração. cada etapa, né, desse coração, ele é preenchido, né, com o poder de Deus. Olha, a massa, ela não tem um crescimento artificial, falso, é a palavra verdadeira, aquela que traz o sustento para a nossa alma. Olha, é a ação do Espírito Santo através da palavra do Senhor. Aquela palavra, ela nos conduz a um caminho que vai nos levar à vida eterna. o nosso coração, ele está preenchido, né, a gente abre mão, olha, dos falsos ensinos, da desobediência. De jeito nenhum, as coisas que não agradam ao Senhor vão entrar no nosso coração, porque o nosso coração, ele está vivo, porque o Espírito Santo, ele age no nosso coração. É o pão sem fermento, são as três medidas que o Senhor nos deixou. Deus Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. é a palavra, olha, que nos conduz, olha, ao arrependimento, né, olha, aqui, ó, acontece, olha, a transformação do nosso coração, porque nós ouvimos a palavra do Senhor, o Senhor traz salvação à nossa vida, traz alegria, nós lemos a palavra, ouvimos a palavra, oramos, dentro do nosso quarto, lá na igreja, né, junto ao corpo, aos nossos, né, amigos na igreja, os servos do Senhor, que vão ali em busca de entender mais, de crescer mais a palavra do Senhor, através da EBDs, através dos cultos, isso vai gerando crescimento ao nosso coração e vida. O poder de Deus está sobre nós, por quê? Porque essa palavra, ela é transformadora, ela age no nosso coração, olha, nos preparando para morar com o Senhor, lá na eternidade, lá no céu, olha só, a gente fica forte, fica firme, a gente não tem dúvidas, porque o Senhor habita em nós e traz a alegria, isso tudo vai nos levar à vida eterna com Deus, o nosso coração, olha, ele está preenchido do poder de Deus, glória a Deus, e todo o nosso coração, olha só, não há vazio, não há trevas, não há insegurança, porque o Senhor, olha, ele preencheu o nosso ser, ele traz alegria à nossa alma, porque é uma palavra verdadeira, é a palavra sem a modificação do homem, amém? E esse coração, olha, ele não é vazio, ele é cheio, glória a Deus que essa palavra tem trazido vida à nossa alma, e vai nos levar à eternidade, nós vamos morar com o Senhor, e ao final da aula, fica disponibilizado as atividades, são atividades mais flexíveis, de melhor compreensão, está vendo? Para as três classes, algumas atividades, ela vai ser com pareamento, está vendo? Os pais, ou o próprio professor pode ajudar a criança a cortar, e ela vai colar as figuras, está vendo? E nesse momento, a gente vai estar lembrando aquilo que foi ensinado, para que fique fixado no coração e na mente ter aquela criança. Ela vai fazer a atividade mais flexibilizada para a melhor compreensão da palavra de Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor! 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 Legenda por Sônia Ruberti